Eu levo os meus olhos aos montes De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Eu levo os meus olhos aos montes De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem de Deus Que os céus e a terra criou, criou Que os céus e a terra criou Meus pés não vacilarão Nunca tropeçarás Não, nunca, pois o guarda de Israel Nunca dormitarás, não Nunca dormitarás O Senhor te guardará De tudo mal Te guarda, guarda Até eu entrar e sair Hoje pra sempre Pra sempre Hoje pra sempre Eu levo os meus olhos aos montes Eleva os olhos aos montes De onde vem meu socorro Meu socorro vem de Deus Que os céus e a terra criam Criam, que os céus e a terra criam Criam, que os céus e a terra criam Criam, que os céus e a terra criam Némato e manai Chevet achim gam yacha